O amor de avó é como um abraço acolhedor que aquece o coração. É um sentimento que transcende o tempo, preenchendo cada momento com carinho e sabedoria. É aconchego nos dias difíceis, é a voz suave que acalma as preocupações. É a memória afetuosa que perdura, mesmo quando o tempo avança. O amor de avó é uma mistura mágica de histórias contadas ao ouvido, biscoitos recém-assados e conselhos sábios, sempre envoltos em um abraço cheio de ternura. É um amor que permanece como um farol, guiando-nos pelos caminhos da vida com cuidado e afeto incondicional. Mais que pena. Que pena, né, amor? Ai, meu Deus, amor, meu Deus, amor. Ai, meu Deus, amor. Ai, que beleza pura. Que beleza pura, vovó. A vovó muito linda. Quem chegou? A vovó. É? Você foi buscar ela, foi? Sim. Você teve que acordar cedo? Demais. Demais. Eu achava que você não chegava ou nunca. Ai, eu também. Mas se você ir romper a torre, eu vou ficar com mais saudade ainda. Eu também. É porque você deveria ficar aqui 20 dias. Ai, que delícia, né? 20 dias. Eu estou me criando medo. Não. Mas aqui está em casa, pô. Mas aqui está em casa, pô. Música Obrigado.